Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando, neste momento, mais um programa Teologia Viva. A partir de agora, daremos sequência a uma série de reflexões sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Sejam bem-vindos a mais um programa. Nesta jornada, gostaríamos de propor aos queridos irmãos que, em cada episódio, meditássemos nos seguintes temas. Fundamentação bíblica para definir o termo evangelho. Fundamentação bíblica nas mensagens pregadas por Jesus. Fundamentação bíblica nas mensagens pregadas pelos discípulos. Fundamentação bíblica que caracteriza o conteúdo da mensagem do evangelho. Fundamentação bíblica para anunciar as boas novas hoje. Fundamentação bíblica para a indispensável atuação do Espírito Santo na obra da evangelização. Fundamentação bíblica para o investimento divino na obra da evangelização. E, finalmente, Fundamentação bíblica para a integração do novo convertido. Portanto, conforme anunciado hoje, meditaremos no tema Fundamentação bíblica para definir o termo evangelho. Sendo assim, sintam-se à vontade para juntos desfrutarmos do conhecimento que contribuirá para ganharmos mais vidas para Jesus. Bem sabemos que a palavra evangelho é amplamente conhecida. Algumas pessoas têm um certo entendimento sobre o seu significado e outras a definem conforme sua própria compreensão. Um considerável número dessas pessoas aplica e percebe o sentido dessa palavra de diversas formas. E isso tem resultado em novos conceitos para o termo, o que desastrosamente tem levado muitas delas a práticas equivocadas. Infelizmente, essa tendência não é nova. O apóstolo Paulo reconheceu essa realidade já em sua época, quando denunciou esse ambíguo entendimento, afirmando Estou admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Mas, se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6 a 8, na nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, a forma que definimos e compreendemos o termo evangelho em nossos dias não pode ser diferente do que está posto e revelado nas Escrituras Sagradas. Deste modo, precisamos adequar o nosso entendimento à advertência feita pelo apóstolo Paulo, pois o evangelho do Senhor Jesus Cristo não pode ser outro e nem tampouco pode sofrer alterações. Vamos à definição do termo evangelho. Se o nosso desejo é anunciar o evangelho do Senhor Jesus Cristo conforme as Escrituras Sagradas, então é importante conhecer aquilo que iremos falar ou apregoar. Dessa forma, compreender o significado bíblico do termo nos trará uma percepção real da origem desse vocábulo e nos auxiliará a aplicá-lo adequadamente, para o fim que ele foi totalmente designado. Portanto, o termo que hoje usamos na língua portuguesa é oriundo do vocábulo grego, evangelion, que significa literalmente boas novas, notícias alviçareiras ou ainda mensagem de alegria. Portanto, o termo evangelho significa boas novas que trazem alívio para aquele que a recebe. Mesmo esse termo tendo origem secular entre os povos helênicos, ele foi adotado exclusivamente pelo mundo cristão, desde o seu nascedor, a fim de denotar a mensagem salvífica em Cristo Jesus. Segundo William Tyndale, renomado reformador inglês e tradutor bíblico, o termo evangelho significa notícias boas, alegres, felizes e jubilosas, que enchem de gozo o coração humano, levando a pessoa a cantar, dançar e pular de alegria, ao receber tamanha informação que liberta o homem do julgo do pecado, fazendo-o herdeiro da vida eterna. Essa mensagem declara o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus e o único mediador entre Deus e os seres humanos. Ele foi enviado pelo Pai para ser o Salvador de toda a humanidade. Foi crucificado, porém, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele prometeu que em breve voltará para buscar a sua igreja. Compreendamos então a etimologia do termo evangelho. Para compreender a origem dessa palavra, precisamos voltar a uma época anterior à era cristã, pois o termo evangelho, segundo Romero, 900 anos antes de Cristo, significava recompensa por anunciar ou trazer boas novas. Essa expressão era de cunho puramente secular. A cultura helênica fazia uso desse termo para se referir à recompensa que o anunciante ganharia ao trazer uma boa notícia. Isso podia ser a notícia do nascimento de príncipes, da vitória contra as nações inimigas, ou para se referir à ascensão de um novo rei ao trono. No mundo antigo, a prática de proclamar notícias era comum. A história nos informa que era frequente o interesse entre os povos em anunciar e inquirir informações sobre diversos acontecimentos. Esse esforço resultava em euangelion, ou seja, recompensa. No entanto, o teólogo inglês e escritor bíblico Vine informa que, com o passar do tempo, a prática de recompensar alguém pelo anúncio de informações favoráveis caiu em desuso, e o termo euangelion veio a significar a própria notícia. Isto é, informar algo bom ou trazer uma novidade agradável era o próprio evangelho. Por isso, que as pessoas se interessavam em ouvir as boas novas, porquanto elas sabiam que ouviriam algo agradável, favorável e confortável aos seus interesses. Vamos ao uso do termo boas novas nas páginas do Antigo Testamento. Por ser o anúncio de boas novas uma atividade comum entre vários povos, os eruditos judeus de Alexandria, quando traduziram os textos bíblicos do Antigo Testamento para o grego, identificaram algum tipo de similaridade dessa prática entre as culturas hebraica e helênica. Dessa forma, a Septuaginta se encarregou de usar o substantivo elangelion e suas variantes no vernáculo hebraico. Um exemplo próprio dessa realidade se evidencia no momento em que o rei Davi, perseguido e constrangido pelo seu filho Absalão, recebe a informação do desfecho do referido episódio. O texto bíblico é narrado da seguinte forma, Mas Joab lhe disse, disse a Imaás, Tu não serás hoje o portador de boas novas, porém outro dia a levarás, mas hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Segundo Samuel capítulo de número 18 e o verso de número 20. Joab era o oficial real e estava atento à maneira que seria dada a informação ao rei e quem faria isso. Até certo ponto, a notícia era boa para a nação de Israel, pois o reino tornaria a gozar da estabilidade sociopolítica. Por outro lado, seria triste para Davi, pois o seu filho havia sido morto. Nesse caso, os tradutores dos textos sagrados aplicaram o termo grego, pois ali seria proclamada uma nova, ou seja, uma notícia. Há, porém, nas Escrituras Sagradas, outros textos que foram submetidos aos mesmos critérios de tradução. Vejamos alguns exemplos. Aquele que me trouxe novas, segundo Samuel 4 e 10. És homem valente e trarás boas novas. Primeiro livro dos reis, capítulo 1, versículo 42. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Salmos 68 e o verso 11. O homem que deu as novas ao meu pai, Jeremias, capítulo 20, verso de número 15. Darei um anunciador de boas novas, Isaías 41 e 27. Assim, o que em português temos como nova, novidade ou notícia, em grego temos por euangelion. E é importante entender que não só o termo euangelion, mas termos também equivalentes. Porém, no vocábulo hebraico, língua do povo hebreu, temos o termo Bessorá ou Bissá, que significa transmitir, levar, anunciar ou informar as boas novas. Vejamos então o termo boas novas numa perspectiva religiosa. Apesar do termo evangelho, no princípio, ter uma conotação de cunho unicamente secular, pois o seu conteúdo se relacionava com questões meramente do cotidiano humano, é pertinente mencionar que Isócrates, já no século V a.C., viu nesse termo um caráter espiritual. Por isso, o aplicou à celebração aos deuses por meio de sacrifícios pelas novidades recebidas. Aristófanes, seu contemporâneo, comungou do mesmo pensamento. Historicamente, sabemos que monarcas e imperadores do mundo antigo se consideravam entidades espirituais, e como supostas divindades, eles eram portadores de mensagens transcendentes aos seres finitos, temporais e limitados. Essa identificação com o mundo espiritual era refletida no mundo físico através de práticas ritualísticas entre diversas religiões. O teólogo Skinwind afirma que o entendimento religioso do termo Evangelion entre os povos animistas era fidedigno e irreverente, pois eles temiam perder a boa fortuna anunciada pela entidade espiritual. Segundo essa compreensão, a boa notícia ou a boa fortuna poderia ser uma dádiva dos deuses. É justamente em conexão com os oráculos, isto é, com a mensagem de boas novas e no culto aos governantes, supostos deuses, que Evangelion adquiriu um significado religioso. Os relatos referentes à proclamação de notícias nas páginas do Antigo Testamento acomodaram as mensagens de natureza temporal, as quais abrangiam o contexto da vida diária do homem. Não obstante, esses relatos também acomodaram as mensagens de significação espiritual, onde Deus, pessoalmente ou através de anjos, falava com homens. Esses registros não apresentam os acontecimentos com imprecisão ou de forma subjetiva. Pelo contrário, as Escrituras Sagradas são categóricas ao afirmar o fato de que Deus fala com o homem. Uma das grandes evidências dessa atividade se fez perceptível através da manifestação das profecias messiânicas. Por isso, o vocábulo Evangelion e outros termos equivalentes se tornaram comuns ao contexto religioso hebreu. Isso aponta para Deus evidenciando o plano da salvação para a humanidade. Pode-se notar que o profeta Isaías se destacou como o mensageiro desse conteúdo, pois é ele quem revela aquele por quem viriam as boas novas. Ele pronunciou detalhes sobre a vida e a obra de Jesus Cristo e isso incluiu a sua missão e a sua mensagem. Vejamos que Isaías usou o termo para referir-se ao ofício profético de João Batista. A mensagem messiânica do profeta Isaías descreveu como seria o ministério de João Batista. Por isso, quase setecentos anos antes do nascimento dele, Isaías revelou como seria o seu perfil. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá, Eis, aqui está o vosso Deus. Isaías capítulo 40 e o verso de número 9. Debaixo da mesma inspiração, o profeta Isaías descreveu a missão de João Batista, dizendo, Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías capítulo 52 e o verso de número 7. Essa mensagem profética foi de tão grande relevância, que quando o profeta João Batista ficou conhecido no cenário nacional da religião judaica, e foi questionado sobre a sua identidade, ele não titubeou em afirmar, Eu sou a voz do que clama no deserto. João capítulo 1, versículo 23. A declaração feita por João Batista foi resultado de uma consciência condicionada à compreensão de que ele seria simplesmente o portador de uma mensagem alviçareira, uma mensagem que mudaria o curso da história do mundo. Por isso, ele mesmo ao se referir ao Messias disse, Embora ele, no caso Jesus, venha depois de mim, não sou digno de desamarrar as correias de sua sandália. João capítulo 1, versículo 27. O profeta estava fazendo alusão ao desejado das nações. O profeta Isaías usou o termo para se referir ao próprio Jesus. O trecho mais excelente da profecia messiânica não estava, obviamente, limitado àquele que prepararia o caminho para a vinda do Messias, ou seja, a João Batista, mas ao próprio Messias, isto é, a Jesus Cristo. Por isso, Deus concedeu ao profeta Isaías o registro detalhado do ministério que Jesus Cristo exerceria na terra. Dessa forma, Isaías profetizou, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor tem me ungido e comissionado para trazer boas novas aos humildes e aflitos. Ele tem me enviado para restaurar as feridas dos contritos de coração, a proclamar a liberdade dos confinamentos e das condenações aos cativos e a abertura de prisão física e espiritual aos presos. Isaías, capítulo 61, e o verso de número 1. Essa mensagem teve significado tão importante, tão especial na obra redentora operada por Jesus Cristo, que Ele mesmo fez menção dessa profecia, aplicando-a a si próprio, conforme Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 21. Notemos que Jesus foi indicado, escolhido, ungido e investido de autoridade para pregar, ensinar e proclamar a melhor notícia de Deus para toda a humanidade. Essa mensagem que estava sobre Ele alcançaria o pobre e o rico, o sábio e o simples, o livre e o escravo, o douto e o indouto, enfim, todos os homens, de todas as classes, em todos os lugares, de todos os povos, de todas as línguas e em todos os tempos. Essa missão era de larga e ampla abrangência, não somente no âmbito físico, mas essencialmente no âmbito espiritual, transcedendo os limites geográficos de Israel e os limites temporais relacionados à época em que Ele viveu, alcançando as gerações em nossos dias. Vejamos então o uso exclusivo do termo Boas Novas pelo cristianismo. Desvencilhar o termo Evangelho do ambiente secular e torná-lo de uso exclusivo no ambiente religioso não foi uma tarefa fácil. Mesmo Jesus fazendo uso frequente do termo, recomendando os seus discípulos que anunciassem as boas novas do reino de Deus ao mundo, conforme Mateus capítulo 24, verso 14 e também Marcos 16 e 15, houve por parte de alguns deles uma compreensão equivocada, pois eles ainda não entendiam se Jesus falava no sentido espiritual ou temporal da questão. Ou seja, eles não conseguiam perceber se o mestre falava de questões religiosas ou seculares. Foi por isso que nos últimos momentos com Jesus, eles, no caso os discípulos, questionaram ao mestre sobre a restauração do reino de Israel, pois eles pensavam que a pregação das boas novas estaria ligada à quebra do julgo político do Império Romano, conforme Atos capítulo de número 1 e o verso de número 6. Assim, Jesus fez-nos perceber que essa mensagem de boas novas diz respeito à vida eterna, ao perdão de pecados, à comunhão com Deus e à liberdade que somente o sacrifício promovido na cruz do Calvário pode oferecer. Por conseguinte, somente com o passar do tempo e a frequente menção e divulgação das obras e dos ensinamentos que Jesus operou na terra é que o termo Evangelho passou a ser entendido como boas novas de salvação para toda a humanidade. O enciclopedista e teólogo Walter Elwell afirma, pelos escritos dos pais apostólicos, ou seja, pela Didaqué, conforme Clemente também, de forma mais evidenciada que o termo Evangelho expõe a vida e os ensinos de Jesus. Assim, ele nos faz compreender que o cristianismo, a partir de então, adotou essa terminologia como pertencente à sua prática. Portanto, pelo uso constante e exclusivo desse vocábulo, o termo Evangelho teve um sentido de pertencimento e de apropriação singular, de tal forma que, atualmente, é impraticável pensar no uso dessa palavra fora da esfera cristã. e é impossível desvencilhá-la da realidade operada por Cristo Jesus. Vejamos então a abrangência do termo Evangelho nas páginas do Novo Testamento. As Escrituras Sagradas apresentam um significado amplamente abrangente para o termo Evangelho. Esse termo aparece no Novo Testamento mais de 75 vezes com o sentido específico de boas-novas, sendo então um termo totalmente neotestamentário. Seu significado verdadeiro, portanto, descobre-se não por uma pesquisa dos seus antecedentes linguísticos, mas pela observação do seu uso especificamente cristão. Consequentemente, se pretendemos conhecer um pouco mais dessa dimensão que a Palavra de Deus nos propõe, vejamos ao menos três referências de como o Espírito Santo apresentou esse vocábulo na Bíblia Sagrada. A Bíblia chama as boas-novas de Evangelho de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14. Essa primeira expressão está presente nas páginas do Novo Testamento e atesta que a mensagem das boas-novas ou o Evangelho de Deus não tem origem na esfera humana, isto é, essa mensagem não é oriunda do planejamento e nem é proveniente do imaginário ou da perspectiva do homem. O Espírito Santo assevera, através dos escritores sagrados, a expressão Evangelho de Deus e, dessa forma, ele assegura que essa mensagem tem a sua causa, a sua origem e a sua finalidade no próprio Deus. Esse Evangelho revela o mistério da misericórdia divina pela humanidade. 1 Timóteo 13, 16. Pois, essa mensagem é o poder de Deus para efeito de salvação dos homens. Romanos 1, 16. É justamente aí onde reside a graça de Deus que alcança todos os homens. Vejamos, portanto, que a Bíblia chama as boas-novas de Evangelho de Cristo. Marcos capítulo 1, versículo 1. Essa segunda afirmativa é frequente nas páginas neotestamentárias e define a natureza da mensagem anunciada. Nos tempos de Jesus, vários homens se autoproclamaram Messias, conforme Atos capítulo 5, versículos 36 a 37. E a instabilidade política da época promovia o anseio por novidades. Essa realidade era patente àquela sociedade. Por isso, o Espírito Santo inspirou os escritores sagrados a inserir a expressão Evangelho de Cristo, a fim de que não houvesse dúvidas quanto à obra e à pessoa anunciadas. O próprio Jesus não somente reivindicou para si o título de Messias, como também declarou cumprir-se nele todas as profecias. Lucas capítulo 24, verso de número 44. Portanto, a mensagem das boas-novas aponta para o Evangelho de Cristo. Vejamos então o terceiro exemplo que a Bíblia chama as boas-novas de Evangelho do Reino. Mateus capítulo 4, versículo 23. Essa terceira expressão bíblica amplia nossa percepção quanto à natureza da mensagem. Pregar o Evangelho do Reino é anunciar as boas-novas do governo messiânico. Essa é a dispensação do Evangelho, pois ele não reside no esplendor nem no conceito mundano. O Evangelho não se baseia nas observâncias externas dos ritos e das cerimônias legais propostas pelas religiões. A mensagem do Evangelho do Reino se baseia na retidão, na paz, na alegria e no perdão oferecidos pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa mensagem propõe a verdadeira reflexão sobre a procedência do seu conteúdo e o entendimento do que esse conteúdo intenta apresentar. O Evangelho é a manifestação do poder de Deus para salvar o homem por intermédio de Jesus Cristo, conforme Romanos 1,16. Em outras palavras, a notícia que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, morreu, ressuscitou e reviveu, é a mensagem das boas-novas, conforme Coríntios 1,15, versículos 1,16. Aquele que crê, além de receber o direito à vida eterna, recebe a presença e o poder do Espírito Santo aqui na Terra para vencer o mal e as adversidades da vida. Não existe outra mensagem para a salvação da humanidade, além das boas-novas. Essa é a mensagem fundamentada pelas Escrituras Sagradas. Queridos irmãos, esperamos que o conteúdo da nossa reflexão tenha produzido interesse para que no próximo episódio possamos estudar juntos sobre a fundamentação bíblica para a evangelização. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho